Olá, olá! Bem regressado, sejas! Muito obrigado e uma boa noite para quem só agora abre a televisão de Cabo Verde. Ou para quem nos acompanha na internet, pelo mundo afora, um obrigado, mais uma vez, para todos que estão aqui nesta sala e que também dispensam o seu tempo para a música cabo-verdeana. É realmente uma noite de emoções, uma noite de celebração e há que lembrar todos que não estão presentes também e que um dia fizeram algo para a nossa música. A eles um aplauso bem forte, por favor. Estive do outro lado, peço desculpas, estive do outro lado e pude perceber a emoção da sala e queria estar aqui, por exemplo, a dividir o espaço convosco, com o pensador e com a Cláudia. E só posso dizer que temos um país lindo e cheio de talento, realmente. Espero é que continuemos sempre a respeitar e honrar o nosso nome, Cabo Verde. E eu espero bem que Cabo Verde tenha votado em peso, porque neste momento a votação para a categoria Música Popular do ano está encerrada. Saberemos muito em breve quem é o vencedor. Eu já estou muito curioso e acredito também que lá em casa as pessoas já estão realmente ansiosas para saber quem é o grande destacado ou a grande referência para esta noite. Mas antes, chamo ao palco o doutor Ivan Santos, diretor nacional das Artes do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, para umas curtas palavras. Muito boa noite, doutor Ivan. Boa noite. Sim, doutor. Acaba por ser ossos do ofício. Porquê Prémio Oficial da Música de Cabo Verde para os CVMA? Duas razões. Primeiro porque o CVMA, pelo percurso que já teve, o Ministério da Cultura reconhece oficialmente como sendo o evento que mais prestigia a música, o que melhor se faz na música de Cabo Verde, aqui e lá fora. E acho que não podia deixar ficar de fora oficialmente reconhecer um prémio com esta categoria. Muito bem. Vamos agora então conhecer as nossas... A segunda razão. Ah, temos ainda a segunda razão. A segunda razão. É porque... Meio que se vê MA, not war. Muito bem. Vamos agora então conhecer as nossas vozes de ouro. Os intérpretes masculinos. Os nomeados são... Cabo Verde Music Awards by Unitel T+. Nossa Música, Nossa Identidade. O vencedor é... Quem? George Martin. E aí... Gosto dessa fala, não é crioulo, pa, amor. Estou muito cansado, depois de ler que não sei bom. Eu dedico aquele prêmio ali para, sem dúvida nenhuma, minha fã número um, minha mãe, Lana Marta, que todo dia está saindo para mim, inclusive, é chica de flam, mas a primeira coisa que você faz, toda hora que você acorda, é bem para o meu Facebook, coisa que nem mim que está fazendo. E também agradeço a todo alguém que tem apoiado a mim, que tem apoiado a minha carreira. Muito obrigado, pessoal, nós acreditamos que nós estamos dando força para continuar. Tente a representar Cabo Verde da melhor forma possível. Onde que eu vou, irei ler a minha bandeira junto comigo, e que o prêmio ali é de todos nós também. Muito obrigado, um grande abraço para Luni Johnson e Dino de Santiago. Obrigado! Obrigado! E para anunciar a melhor intérprete feminina dos Cabo Verde Music Awards by Unitel T+. 2017, eu tenho a honra de chamar ao palco, a este palco, o Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Dr. Ulisses Correia e Silva. É um prazer estar aqui ao seu lado. É um prazer todo meu. Sr. Primeiro-Ministro, a nossa música, a nossa identidade, é este o lema desta edição. Onde é que nós podemos chegar com a nossa música? Olha, o seu é o limite. Muito talento naquilo que nós é bom. E assim como... Nós é bom na desporto, bom na democracia. Quero dizer que nós estamos orgulhosos do talento deste Cabo Verde global levar através destes músicos, intérpretes, artistas. Estão de parabéns. Obrigado! E vamos ter mais uma vencedora. Cabo Verde Music Awards by Unitel T+. Melhor intérprete feminino. A Sol Garcia. E a vencedora é... Intérprete feminino começa por C, termina por Y, Suzane. Suzane. Estique-se ao limite, desdão, minha Suzane. Obrigada, Cabo Verde. Obrigada. Deus, primeiramente. Obrigada, minha namorada. Eu rio, minha família, que dá muito força. Segunda vez que ganhamos a maior voz feminina de Cabo Verde. Oh, Deus, o que sabe. Me esperar continuar a levar nós a música mais para frente. Obrigada, minha mãe, minha filha. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E agora vou chamar o Eder, meu companheiro, nesta missão de apresentar esta bonita gala, que são os Cabo Verde Music Awards by Unitel T+. Eder, se calhar zangou-se, porque eu há pouco estive a apresentar a gala com o DJ Pensador. Mas se ele aqui estivesse, tenho a certeza que ele falaria em África. Até porque é este o tema da nossa gala, não é? Estava a fazer o que dizemos, ou chamamos em crioulo de fita, a ver se me convidavas para voltar. Realmente, é este o tema da nossa gala, em pleno mês de maio, mês dedicado ao continente africano, África, terra de culturas ancestrais, de ritmos e realmente de tradições. E é desta África que nos chegam os nossos próximos convidados. Eles representam a nova geração da música nos Palop, mas transportam toda a herança dos ritmos de São Tomé, uma terra bem docinha, cheia de cacau. Com costelas cabo-verdianas, aplaudem e recebam com carinho, Calema. De onde nós viemos, a probabilidade para desistirmos era mais... De 99%. Fui num porcento, nesse um porcento... De oportunidade que agarrámos é que nos fez estar aqui hoje. Cada passo é uma conquista e cada degrau é uma nova vista. Vamos conseguir, pois vamos ver, São Tomé e Príncipe a te envolver, Com tudo força, não, com o glossão, não, como que lê, Ni escola, ni de lava, e ni dupla, o nome da Poffe. E a história continua assim. É uma história de amor, como uma outra qualquer. Também tinha promessas, compromissos, tudo no papel. Só que a vida falou, e o teu olhar me mostrou o que é o fim, Mas para mim não é assim, não. Me diz o que é que mudou, 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 Se foi um dia ou dois, ou se depois não ficou tudo bem, Mas eu não vou insistir, eu não vou insistir, Não queres ficar, pode dizer que eu não corro atrás, Mas sei como quiser, vou te dar amor até dizer, Eu vou te dar amor, vou acreditar até pedir, Eu quero agradecer, e se não vale a pena eu, Eu vou te dizer mais uma vez, vai, vai, vai. Eu quero estar mais próximo do teu olhar, E viajar neste mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz, Ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela, E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi ter. Eu quero estar ao teu lado pra sempre, Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto diferente, Não é ao teu, só ao teu. Quero te levar, onde mais ninguém levou, Onde o ar cheira a flores, e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, Eu quero gritar, ainda que me falte a voz, Aceita, Aceita agora a nossa vez, E quando acordar, E quando tu ar, Eu quero lá estar, Eu quero lá estar, E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Sim! Eu quero estar ao teu lado pra sempre, Só vocês! Baixa e deixa-me fazer-te sorrir. Deixa fazer-te sorrir. Molta mais ô подписчик! Mensagem que eu não sou assim! E eu queroằng o seu ticket que eu tenho E vai ver, Eu quero estar ao pé de ti, Pra sempre ficar, E nunca mais fugir, E nunca mais fugir. E nunca mais fugir. E nunca mais fugir, Nunca mais fugi a mim A mim é todo na nós Nós é todo na nós Nós é todo na nós E eis-nos chegados a um momento muito especial desta gala, um momento solene, um momento de homenagear quem dedicou a sua vida inteira à música. O momento de dizer em voz alta um obrigado para atribuir o Prémio Carreira Cabo Verde Music Awards by Unitel T-Mais 2017, é com muita honra que recebemos neste palco, Sua Excelência, o Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos Fonseca. Boa noite, tudo bem? Dois Dois Senhor Presidente, muito boa noite mais uma vez. Muito boa noite. Uma edição cheia de homenagens que lhe são especialmente queridas ao continente africano, a uma causa que abraçou desde a primeira hora e agora a uma personalidade que faz parte do nosso património musical. É verdade, é uma feliz coincidência, um prazer estar neste grande evento, divulgação da música caberdiana, mas que nesta edição faz uma homenagem à África de que fazemos parte, uma causa importante para nós. Este é um mês da África, também a uma causa nacional, que é o combate ao uso excessivo e moderado do álcool e a uma carreira de uma figura muito nossa, muito popular, que é uma referência de um estilo da nossa música, muito vibrante, muito contagiante, muito dançável, uma figura verdadeiramente nossa, muito popular. O Senhor Presidente já disse quase tudo, mas para quem ainda não percebeu de quem estamos a falar, convidamos a todos para conhecer, no VT, quem é o Prémio Carreira Cabo Verde Music Awards by Unitel 2017. É uma das lendárias figuras da música tradicional de Santiago. Natural do Conselho de São Domingos, foi ali que cresceu e viveu grande parte da sua vida. Mas no auge da juventude, embarca para São Tomé atrás de um sonho. Da vida, não esperava muito. Queria apenas ter dinheiro para comprar o seu primeiro instrumento musical. O desejo foi concretizado, dois anos depois, regressa a Cabo Verde. Na bagagem, traz um acordeão. E assim nasceu para a música, Vitória e a Bibinha. Com o estilo peculiar de tocar o funaná. Nos anos 90, junta-se a Xando Graciosa e leva a sua música além fronteiras. Foi na Holanda que gravou um disco, que viria a fazer parte do património musical de Cabo Verde. O sucesso foi tal que as canções vibrantes de Vitória e a Bibinha ganharam um merecido reconhecimento nas ilhas e na diáspora. Hoje, aos 78 anos, o músico continua abraçado ao seu mítico acordeão. O instrumento, a quem deu uma nova vida, com a mestria de um grande tocador. Vitória ensinou sempre tudo o que sabe aos mais jovens. E se hoje o funaná é um dos ritmos que melhor identificam Cabo Verde no mundo, a ele o devemos com certeza. Por isso é tempo de lhe dizer obrigado. Vitória e a Bibinha. Prémio Carreira dos Cabo Verde Music Awards 2017. Vitória e a Bibinha é o prémio Carreira desta edição dos CVMA. Levantem-se, como deve ser. Por favor, um obrigado a Vitória e a Bibinha. Mestre do Funaná. 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 Bom, eu estou contente, meu estudo que está ali. Um prêmio que eu tenho dado como o melhor tocador de gaita. Obrigado. Mas não se vai embora. Não se vai embora porque nós queremos que fique aqui um bocadinho connosco. E queremos que... não sei. Eu não sei se vocês sentem o mesmo que eu, mas não podemos deixar o Vitória sair daqui sem ouvirmos uma das suas canções. O que é que acham? Para o acompanhar nós vamos chamar Xando Graciosa e também o neto de Vitória ali no baixo. Várias gerações aqui em palco para ver, ouvir e aplaudir o nosso mestre que tanto tem feito pela música em Cabo Verde. É um prazer estar aqui ao seu lado. Está muito emocionado? Não estava à espera? Não, não estava à espera disso. Sim. E é difícil viver uma vida inteira com a música às costas. Sim. Constante em nove anos, é a primeira vez, não é? Então faça aquilo que faz melhor. Quer que eu segure no seu troféu enquanto vai atuar? Como? Quer que eu segure no seu troféu enquanto vai atuar? Qual? Este. Para ir atuar. Depois eu devolvo, prometo. Agora. Convosco Vitória e Nha Bivinha. Convosco Vitória e Nha Bivinha. Convosco Vitória e Nha Bivinha. Vitora na bebida É de dívida Tem que chorar pobreza Pois pobreza Tem que chorar pobreza Vitora na bebida É de dívida Tem que chorar pobreza Oi pobreza Tem que chorar pobreza Vitora na bebida É de dívida Tem que chorar pobreza Oi pobreza Vitora na bebida Vitora na bebida É de dívida Vitora na pobreza Oi pobreza Vitora na pobreza Vitória trabalha Tchau, tchau, e mais Vitória, o trabalho é tchau, minha gente Tchau, e mais Vitória, o trabalho é tchau Tchau, e mais Dor na costa A corinja é o comodal A dinheiro nesse final Que castigo não mudo Dor na costa A corinja é o comodal A dinheiro nesse final Que castigo não mudo A corinja é o comodal A corinja é o comodal A corinja é teóra A corinja é o comodal Oh, vitórisão! Oh, vitórisão! Oh, vitórisão! Dior na costa, a corrente é com o modelo Há dinheiro nesse meio, de castigo no mundo Dior na costa, a corrente é com o modelo Há dinheiro nesse meio, de castigo no mundo Sá pura catamento, é frequente A lodi final Oh, vitórisão! Oh, vitórisão! Oh, vitórisão! Ous! A vitórias são, a vitórias são, a vitórias são E agora chegou a altura de saber qual é a música mais popular deste ano Durante um mês o público votou, votou bem de certeza, esperemos que sim Esperemos que sim, tiveram a oportunidade de votar até há bem pouco tempo E para anunciar a música do ano, eu chamo a este palco Gilito Semedo, presidente dos Cabo Verde Music Awards E a doutora Ana Paula Carioca, diretora-geral da Unitel T+. Sejam muito bem-vindos, meus queridos Primo Semedo Podia mexer Podia mexer Dois semedros em palco e não te vais embora Porque eu gostava muito que vocês fizessem um balanço rápido daquilo que está a ser esta noite Se calhar falo, eu falo, depois anuncia Eu acho que está a ser uma noite maravilhosa, cheia de artistas que nos enchem o coração Porque a música está no sangue dos povos cabo-verdeanos e de facto aquilo que estamos a ver aqui É o reconhecimento, é o reconhecimento daquilo que se faz de melhor É o reconhecimento do trabalho que estes artistas vêm fazendo ao longo do ano E é também que seja um incentivo para que novos talentos tenham a vontade de trabalhar Porque de facto a música é um pilar muito forte da cultura cabo-verdiana E é um dos melhores cartões de visita lá fora e também para atrair quem vem a Cabo Verde Portanto, acho que é uma noite que mostra efetivamente aquilo que é o valor e o mérito e os talentos que nós temos em Cabo Verde Concordo plenamente, mas antes de entrar e dar a continuidade a essa parte Queria falar aqui em duas pessoas Os parceiros são muitos e todos eles sabem que nos ajudam E que são a gasolina para que cada ano o CVMA possa avançar mais um passo além Mas nós nunca devemos esquecer daqueles que estiveram connosco no momento que mais precisamos Hoje regressámos a casa por onde tínhamos iniciado Foram dois anos e depois mudámos de estação Hoje regressámos outra vez conforme disse e estou contente Chegámos mais além Mas quero dar um abraço especial ao senhor Rui Pereira Que esteve connosco no momento que outras pessoas não estiveram Portanto, eu tenho que lhe dar um abraço e obrigado por tudo Também um jovem talentoso que fez o desenho do bilhete deste ano Conforme puderam ver Houve uma inovação também na parte dos bilhetes E por motivos de força maior ele não pôde estar aqui este ano Mas já avançámos o convite desde agora para ele estar presente Para festejar connosco em 2018 se Deus quiser Que é o Elson Um abraço Ele vive na Europa, não foi possível vir Por motivos de força maior conforme disse Mas faço questão e muito obrigado Por tudo o que fizeste para esta edição de 2017 Regressando agora aqui as palavras da doutora Paula Carioca Chegámos encontrou uma fada madrinha E chama-se Paula Carioca Porque ela, ocupada com muitas coisas Mas sempre faz questão de saber como é que estão as coisas E também acredita em nós No Gilito, na sua equipa E todos aqueles que envolvem E que fazem com que o CVMA se torne realidade ano a ano Ano passado conseguimos Fechar o contrato para mais quatro anos Temos, já gastámos um ano Temos mais três para trabalhar Para garantir que eles vão continuar connosco Neste momento estamos a trabalhar para unir os cinco E ela já mostrou a disponibilidade em nos ajudar também E acreditámos Porque também quando foi para renovar o contrato Ela nos mostrou que havia abertura E conseguimos Portanto, eu acredito Que com o reconhecimento já do nosso Presidente da República Para transmitir a nível internacional a RTP Os canais nacionais Acredito que também a RTC vai abraçar este projeto E todos os outros canais nacionais de Palop Portanto, temos uma equipa para jogar na Liga dos Campeões Respeito muito o Cristiano Ronaldo Mas eu acredito que os vencedores de todos os Music Awards Num palco vamos tirar audiência também A Liga dos Campeões de Futebol, certo? Acreditam em vocês ou não? Eu acredito! Portanto, contámos em Novembro Estar aqui a comemorar a música dos Palop Ok? É só isso que eu queria dizer E agradecer a Unitel TMAIS pelo seu apoio TACV Grupo Oasis Que estão connosco desde o início E todos aqueles que nos abraçaram E a minha equipa Não podia esquecer da minha equipa E todos aqueles que fizeram com que esta noite fosse possível Até a ti também, Cláudia Por teres aceito o nosso convite E a todos vós que vieram assistir A aplaudir os nossos artistas Os nossos talentosos Acho que não tenho mais nada para fazer Eu agora vou gastar energia para os Palop Music Awards Ok? Este pulpito é pequeno para dois semedos Música Popular do Ano E os nomeados são? Cabo Verde Music Awards By Unitel TMAIS Música Popular do Ano Break of Down Nelson Freitas featuring Richie Campbell Daquel Botoki Looney Johnson La Quinozibon Georgie Cabo Verde Music Awards By Unitel TMAIS Nossa música Nossa identidade E acho que este é mesmo O momento mais aguardado da noite E o vencedor Da melhor música do ano é É George O nome dos ch todos E o nome dos chute O nome dos chute E o nome dos chute Ela é que nos é bom Ela é que nos é bom Ela é que nos é bom Pinha no que ela nunca tem Por um também nunca tem Pito no que ela nunca tem Pinha no que ela nunca tem Poume, Bébi, Poume, Bébi, Poume, Bébi Poume, Bébi, Poume, Bébi, Poume, Bébi Ai, crioulo ou português? Crioulo. Bom, antes de mais, eu quero falar um bocadinho sobre aquela música ali. Quando eu lanço aquela música ali, ouvi alguns zunzuns à volta de para mim quem fez aquela música ali, como você está a falar naquela música ali. Nunca tive chance de explicar, aliás, nunca quis explicar para mais de ter uma expressão que está a falar, para um bom entendedor, meia palavra basta. E assim, gosto de ganhar-te oportunidade só para explicar o seguinte. Minha intuito, quando fez aquela música ali, nunca foi incentivo a ninguém a fazer nada de errado. A mim como autor, não estou hoje a coisa na minha sociedade, ainda tento retratá-lo de a melhor forma possível. Atenção, nem o ponto de vista, gosto de comer, bebe, é que nada de mal. Nós somos um povo com dificuldades e ainda assim não conseguimos viver e saber com aquele pouco que nós temos. Ok? Mas, que não esqueçamos, como bebemos, como doras, que ela também nunca pode esquecer, nunca dela. Ok? Portanto, eu agradeço a todos os que estão aqui na casa que votam naquela música ali, lá que nós é bom. Um grande abraço para o Luni Johnson, que merece também, daquele butoque. Para Nelson Freitas, que está ali, mas nesse momento ele te representa Cabo Verde na Angola. Salve de palmas para Nelson Freitas também. Um grande salve de palmas para todo o artista no miaro. Salve de palmas também para a CVMA, para a iniciativa. Nem sempre ele é consensual, mas a iniciativa é boa e tem que continuar, porque a nossa música merece. Obrigado, pessoal! Valeu! Obrigado! E agora? Veja uma turma nomeada aqui. Richie, calma. Calema! Todos aqui! Cabo Verde na Angola lá! Todos os nomeados, todos os nomeados aqui no palco! Aí! Vamos lá, pessoal! Vamos brincar! Yeah, yeah, yeah! Dinheiro que ela nunca tem, Poduta também nunca tem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vitrônio que ela nunca tem, Diamante também nunca tem. Assim! Mate, mulher bonita, Homiguita luta, Tamo do inteiro, Tava de adoro, ok? Minha povo é pobre, Maquê, ela é canada, Você vem lá! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Comi, bebê, 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 comi, bebê Um ponte, um globo, feri, pa' despertam pa' Nós tudo! Não ganha pra tudo, manda que é bom pra chupa Um ponte, um globo, feri, pa' despertam pa' virar Pô, além de malhar, o namalhar, o copinho botar o navoco Viri joviar, com o bolso fobar, pa' bater e enxinha copo Segui ensinar, mori papear, que eu não sou sempre no topo Só uma diamante Com o dia bonita, a uniquita luta No mundo inteiro, não sei trabalhador E o povo é pobre, mas calaca nada O que é que não tem? O que? Tira o pé do chão Comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby Pela que a pouco gosta Comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby Não sei bom Comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby, comi, baby Ela-me, ela-me Yo! Pode ser mais alto Ela-me Mais alto, só aqui, aqui! Ela-me, 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 ela-me que nos é bom Ela-me, ela-me, ela-me Let's go! Ela-me que nos é bom Ela-me que nos é bom Ela-me que nos é bom PANUJO! Ela-me Ela-me, 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 ela-me que nos é bom Ela-me, 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 ela-me Que o povo é pobre. Mas que ela é canada. Se venha. Tira o pé do chão. Cfolar. Comi Baby, comi Baby, comi Baby, comi Baby, comi Baby, comi Baby. É ela que nos tudo gosta. Comi Baby, comi Baby, comi Baby, comi Baby, comi Baby. Teve l'emputido. É ela que nos allemande gostam. Um paraíso junto ao oceano Eu tenho cerca de 20 anos que eu comecei a fazer negócio Um começo com o TACV Te viaja para o mundo inteiro E foi graças ao TACV Que ainda hoje ainda sustenta a minha família Um consiga pôr meus filhos na universidade lá fora Que praticamente já termina Obrigado TACV Muita contínua te acredita na boa A boa é de meu Mais do que voar Cabo Verde e o Mundo TACV é Cabo Verde A cultura é o que nos une Por isso o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas Trabalha todos os dias para promover a nossa identidade AMA um grande sucesso Bolsa de Acesso à Cultura Palácio da Cultura e do Lobo Cesar Évora Academia de Arte Auditório Nacional Biblioteca Nacional Instituto do Património Cultural Cidade Velha Centro Cultural do Mindelo Centro de Artesanato e do Design Museus Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas Criar Cabo Verde